CAPÍTULO 3º DO CHAMAMEMENTO AO PROCESSO Artigo 130. E admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu. I. DO AFIANÇADO, NA AÇÃO EM QUE O FIADOR FOR RÉU. II. DOS DEMAIS FIADORES, NA AÇÃO PROPOSTA CONTRA UM O ALGUNS DELES. III. DOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS, QUANDO O CREDOR EXIGIR DE UM O DE ALGUNS O PAGAMENTO DA DÍVIDA COMUM. Artigo 131. A citação daqueles que devam figurar em lites consórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida. no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, sessão ou subsessão judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de dois meses. Artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos co-devedores, a sua cota, na proporção que lhes tocar. Artigo 132. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL